Bom, basicamente eu estava parado do anime Fighting X, só que o que aconteceu? Um amigo meu chamado Nicolas, ele entrou no jogo e me perguntou algumas coisas e por isso eu acabei entrando no jogo. E aí, tipo, eu falei, ah, vou jogar um pouquinho com você e tal, só que acabou que ele me passou. E assim, existe dois tipos de João, o João que vocês conhecem e o João competitivo. E ainda mais que eu sou competitivo com os meus amigos, ou seja, eu gosto de ficar, né, sendo um pouquinho tryhard. Quando eu vi o Nicolas me passando, eu falei, mano, eu não vou poder ficar pra trás, eu vou ter que dar o meu jeitinho. Então, basicamente, eu criei uma competição com ele sem ele saber, até porque ele jogou, tipo assim, pouco tempo e basicamente me passou, aonde eu estava com, acho que com 6, 9 bilhões de dano total, de level total, enfim. Eu pedi pra ele entrar no jogo e eu pedi pra que ele, tipo, ficasse de olhos fechados e eu não sei se ele ainda tá de... você tá de olhos fechados ainda, ô criança? Não tô, mas por que ele tá de olhos fechados? Só tô batendo aqui no nada. Ah, você tá batendo no nada? Peraí que eu tô indo aí na inicial. Ai, que preguiça boa. Eu tô aqui à toa. Eu sei. Vai estragar meu dia. Eu sei que quando você, tipo assim, quando você tinha, como eu posso explicar, você tinha começado esse anime fighting, né? Você tava feliz, né? Porque tava me passando, eu te conheço. Então agora, abre teu olho aí, abre o olho aí. Você tá aberto. E aí, João? Nossa, por que tá com um negócio na cabeça? Como assim, um negócio na cabeça? Uma rosquinha. É porque ele tá shiny. Ah! Me ajuda a transformar o Nihauck aí? Ajuda, pô. Nossa, tu tá com... Nossa, é do Madara! Que louco! Agora... Eu pensei que você tem... Você tá em trilhões. Eu pensei que tava do mesmo que o meu. É! É, achou que eu tava do mesmo que você. Da hora, né? É, da hora, né? Pra que fazer isso, João? Ah, eu sei que aquele dia que você me chamou, você... Eu senti na sua voz, você trajardando pra poder me passar. E eu... É! Agora passa aí... Eu não sou dessas coisas. Eu não sou dessas coisas, cara. Eu... Eu... Quando... Quando querem competir comigo, eu levo a parada séria. E eu... Eu não poderia ficar pra trás. Então, eu criei uma competição sem você. Mas, João, e se a gente fizer uma competição saudável agora? Ah, que competição saudável? Você já tá forte agora, você vai lá e derrota os barros que eu preciso. Você ainda não derrotou o Freeza? Não. Pra ser bem sincero, desde lá faz tempo que eu não... Que eu não upro mais. Cara, lembra que você falou que você precisava do Freeza? Tipo assim, eu lembro que 20 minutos depois que você saiu, o Freeza veio e eu derrotei ele solo. Eu não consigo. Eu não... Tipo, eu não tenho força. Não. Agora, o papai tá forte. Vem cá. Vem cá. Entra aqui, ó. Entra aqui, ó. No pé. Entra no pé aqui. Bora. Vou ajudar você. Isso. Eu vou precisar da sua ajuda. É o Gamehameha, eu também tenho. Isso aqui não é o... Ou alguém que dá, mas esqueci. E por que você fala Gamehameha? É que eu confundi. É que eu também tenho Gamehameha. Não, mas é Kamehameha, não é Gamehameha. É Gamehamehameha. Tem o nariz. É, cara. Sempre chamei assim. Mas não é assim, cara. Aprende falar direito. Gamehameha. Gamehameha. Quem é que fala Gamehameha? Não, é Kamehameha. Gamehameha. Não, não. É jeito correto. No teu nariz. Ai, morri na lava. Nossa, mas tu só me atrapalha, hein. O quê? Você não falou que era fortão? Pensou que você ia derrotar em dois segundos? Não, eu tô derrotando bem mais rápido do que eu derrotava, né? Tu me transformei. Eu precisava pegar respiração ainda. Não peguei uma boa. Vai, ô... Ô, Pain. Dá pra você morrer, hein? Pronto. Isso. Ó, ganhou um outro item raro. Deixa eu ver. Acessórios. Você tá com a capa do Levi? É, ó. Ó, ganha na minha cabeça. Ah, não dá pra ver. Vai, entra logo aí que eu não vou ficar esperando você muito não, hein. Tá, vamos ver. Relaxa, relaxa que eu tô aqui. Nossa, ainda bem que você tá aqui, Nicolas. Relaxa, Gantosinho. Amé, amé, há. Pô, por que que não tá equipado com a espada? Não tava. Tá, joga ali. O problema é que eu comendo. Eu sou do Manamano, João. Eu sou do Manamano. É, e aí você vai morrer. Olha. Veja. Veja todo o meu poder. Calma aí, deixa eu fazer outra coisa aqui. Vou colocar meu Mihawk. Aí, ó. Vou te mostrar agora o verdadeiro poder de um real espadachim. Vai lá. Isso, fiquei sem vida. Vai lá. Você tem que trabalhar também, né? Eu não vou pegar todo o trabalho. Eu não vou pegar todo o trabalho. É um mérito. Toma. Vai, João. Eu já fiz minha parte. Nicolas, você nem deu dano nele direito. João, se você falar que eu não dei dano é sacanagem. Mas é verdade. Cara, é que ele tá correndo pra você. E aí, tipo, tem ataque que eu tô errando. Morri não. Ah, eu morri. Ih, morri sim. João, mas... Você não tem uma coisa que eu tenho. Reputação. É, pior que... Cara, na verdade, você tem uma coisa que eu queria muito ter. Mihawk? Não, fruta. Ai. Eu tenho uma outra, só que eu não consigo usar. Eu não sei como é que eu tiro a fruta que eu tenho. É, ó. Eu entrei no pain. De novo, você vai ficar pra fora. Relaxe. Nossa, não pegou, cara. Cara, se tu... Como eu... Se tu ficar indo perto pra ele, aí eu vou ficar errando os ataques. Mas eu só estava demonstrando um pouco da minha habilidade. Aí, viu? Cara, eu... Já senti a pressão, ele. Eu lembro que antes, quando eu fazia isso aqui, mano, eu não... Tipo assim... Eu não chegava... Eu demorava muito pra, tipo, chegar perto de sonhar em... Em derrotar ele, mano. Agora, acompanha aqui. Ó. Chama. Agora, agora eu quero ver você me passar, isso sim. Ó, é que você sabe que eu passo. Nicolas, você não passa. Você sabe que eu passo. Não passa. Ô, Nicolas, você não passa isso daqui a uma competição. Ué, eu já fiz. Eu não sei se você entendeu. Ah, Joãozinho, você não fez uma coisa dessa. Isso aqui já virou uma competição há muito tempo. Cara, ele não dá nada de dano. João, olha isso. Hã? Já pegou também? Ah, mentira que tu pegou ele. Ué, todo mundo ganha nada. Toda vez que a gente sai de uma batalha dele, eu ganho alguma coisa. Não, eu não ganhei nada até agora. Mentira. Ah, mano, mentira que tu... Ah, vai te lascar, cara. Eu sou o Pain. A competição começou, né? Que a dor e o sofrimento comecem. Ele é que por? Ele é... Ele é... Ele é como lendário aqui. Vambora, vambora. Tipo, ele não é tão... Tão assim... Nossa, meu Deus. É... Mas, tipo, é... Dá hora ter ele, entendeu? Ah, eu tenho e você não tem. É isso mesmo. Você tem e eu não tenho. Morri. Já... Já dei... Já tirei metade da vida. Isso aí, Nicolas. Ah, já era. Caraca, eu consegui morrer duas vezes. Pô, eu tô morrendo infinito. Nossa, ele tá me dando muito dano. Não vi que ele tava me dando tanto dano assim. Pera, eu tenho que tomar cuidado. Nossa, é tão bom, João. Às vezes com você, a gente treinar junto. Pera. Que eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu vacilar agora eu morro. Eu tô... Como é que eu desequipo uma fruta? Eu tô literalmente com... Ah, é igual o stand, pô. Mas o problema é isso. Eu não tô conseguindo desequipar. Eu não consigo retirar a fruta. Campeão... Nossa, ele tá com nove de vida. Aí, derrotei. Caramba, mano. Um hitinho e eu ia de Vasco. Eu não quero ir... Ah, nada não. Quer... Bora enfrentar novamente. Mostrar minha habilidade. Cara, e eu não ganho nada, mano. Você ganha tudo e eu não ganho nada. É, daqui eu só ganho fragmento. Mas eu tô ganhando só fragmento. E em também faz um tempo. Ah. Se eu causo, eu causo... Ó, já fica com a Tink dando a segurada, ó. Já fica com a Tink dando a segurada. Aí, quando ele aparecer, você só joga. Toma. Ih, bugou a... Olha. Nossa, minha habilidade até ir pra fora. É, porque... Acho que eu fico com a câmera muito longe. É, porque tem a parede invisível ali. Acabei de tomar. Você já morreu? Não, eu tô vivinho. Você acha que eu morreria tão fácil assim? Ah, eu tenho certeza, hein. Relaxa. Cara, conforme o tempo vai passando, eu vou aprendendo a melhor lidar com ele nas batalhas. Tipo, eu acho que eu tô com mais habilidade legal. O problema é que fica... O maior problema é que às vezes eu tenho muito e eu não sei o que fazer. Ai, tomei o dano da habilidade dele. Vai, João. Já tirei mais da metade da vida dele. Que level? Só pra finalizar. Que tier que ele tá aqui? É tier 5? Ele tá no... É, camada 5. João, na última a gente chegou nesse daí também. É possível. Não, mas eu acho que ele tem um limite. Tipo, é 5, tá ligado? Não, mas é porque a outra a gente perdeu depois. Você consegue? Você é capaz? Ah, eu morri. Ah, não, João. É minha recompensa, João. Morri. Eu fiquei parado, ele usou o ataque em mim. Ah, cara. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ah, agora eu quero... Agora, já que você falou em desafio, passa aí. Vamos ver. Vamos ver quanto tempo vai dar. Ah, se prepara. Me dê uma semana. Tá bom. Uma semana e você me passa? Aham. Valendo o quê? Valendo? É? Uma batalha? Você quer que vala o quê? Uai. Vamos fazer assim? Assim como? Se você perder, você vai ter que colocar uma skin que eu escolhi pra você. Fechado. E se você perder, você vai fazer a mesma coisa. E vai ter que usar por uma semana. Fechado. E se você perder, você vai fazer a mesma coisa. Tá. E passar uma semana, você tem que ter me passado, tá? Ah. Relax. Então tá feito acordo.